Ai 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 parece que não tem nenhuma menina eu tenho certeza que eu já expulsei, que eu já vi a cara, mas era muito legal que todas as meninas desse meu mapa Olha, eu queria falar pra vocês que toda vez que eu jogo, que eu vou jogar aqui no meu Gratisman, aparece alguma menina, não sei se é pirraça, se ela tá me seguindo, mas olha aqui, vamos ver o que essa menina tá fazendo, hein? Ai, 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 acho que eu vou pegar madeira pra, ai, ai, ah, ah, não, peraí, não, calma aí, calma aí, é Luar, prima, Luar, como assim? Ai, Luar tá aqui no jogo, ai, eu não acredito, ela tá aqui no jogo, ela tá aqui na próxima na próxima vez, no Meninas vs Crafts, se não quer saber, vou pegar um leite aqui, que vou colocar no Sobremense, depois no Criativo, deixa eu ver aqui, eita, peraí, eu vi para naquela cidade muito, beleza, revivi, hein, ah, não posso beber, né, então vamos lá, tá, pronto, agora sim, agora eu vou ir, vou ir, boa, agora sim, agora sim, vou, tá, oi, oi, você, Kevin, é você? Sim, sou eu, ah, que bom, o que você tá fazendo aqui nesse mundo? Eu tava chocando, é, é, bom, eu vou te explicar antes depois, já volto, não, que eu vou tá aqui, calma, pera, Luar, bom, gente, agora eu vou, vou fazer uma trollagem aqui com Luar, vamos, vou esperar, olha, Luar, já percebeu, vamos pegar mais dentro, mas eu sabia que, eita, que isso, mano, fogo, fogo, mas eu consigo apagar pelo menos, ah, é, sabia que eu sou um deus, um deus do Minecraft, não, eu sou o deus do Minecraft, você, eu sou o dono do Minecraft, eu sou o deus do Minecraft, eu sou o dono do Minecraft, deus do Minecraft, você, você, eu, 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 eu peguei na, sim, você é bem vinda nesse mundo, bem vindíssima, Não apareceu umas tuas mães aqui Que estranho Por que é estranho? Não sei Que isso? Que isso? Não Meu Deus Calma ai Calma ai Calma Deixa eu tirar aqui Deixa eu tirar aqui Deixa eu tirar aqui Eu acho que ela vai voltar E ae lá Ai você que foi você né Não. Não foi eu não Imagina Ah, tá bom. Fique esperto, tá? Agora gente Vou fazer ela cair uma mardinha minha Que vai ser Que lava Vamos ver qual vai ser só a reação dela Vou dar logo Não... quer dizer, eu vou spawnar ela E ela Que que é essa? aaaai aaaaaaaaai aaaaaai zak aaaaaaaaai Meu Deus Tá, agora são com as roupas Agora eu vou, eu vou spawnar, só falta eu colocar a Creeper nela. Que droga, acho que eu vou sair desse jogo, se, se, se... Eu, peraí, eu vi o Kevin lá, que estranho. Eu vi o Kevin lá, que estranho, que estranho, que estranho, que estranho, que estranho. Ah! Kevin, o que? O que que tá acontecendo comigo? Eu não sei, eu não sei o que tá acontecendo com você, mas olha, eu quero, eu divido uma coisa. Eu quero que você lute contra os bichos. Que bicho? Os bichos aqui, ó, os homens pigmas. Vou te dar uma armadura aqui de, de, de olho, quer dizer, de, de diamante. Tá, e o que que eu faço? Olha. Vou colocar, vou colocar um montão de bicho. Vou colocar um montão de bicho. Ah, eu tô luta! Vá! 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 meu deus, agora não lute não, mas vai lutar sendo destruído não lute não lute, fique ai não pera ai, pera ai vou matar você vou matar você eu orei vou matar vou se você não vai tentar minha sorte não lute, não lute não lute, não lute e eu quero e eu quero que e agora você resolveu isso demais eu quero que você fale no meu mundo que eu não permito meninas no meu mundo que meninas fica comandando oh mentira eita mentiroso mentiroso sim mentiroso agora então pensei bem o que você tem mais medo tem o medo slenderman slenderman tem um cara homem sem gosto ah pera você já jogou com ele muitas vezes e ele ficou seguindo eu no jogo quando sai do cerco entendi entendi eu vou matar um monte eita acho que eu vi alguma coisa ali acho que não é nada agora vou construir uma casinha pra você mas tem que ser alguma coisa aqui não tem muito espaço vamos fazer aqui mesmo aqui tem muitas árvores né então você vai ganhar uma boa vai ser de ferro você quer ficar rico não vai ser de diamante você quer ficar rico eu quero ficar rico calma ai calma ai beleza é mais forte esse diamante você quer ficar rico você quer ficar rico aham eu quero a minha casa ah você não quer sua casa eu vou pegar ela pra mim então não é minha você tá construindo ai menos vamos fazer o seguinte então eu vou ser bonzinho senão você vai falar que eu sou muito mal então vamos fazer o seguinte olha eu vou construir a janela beleza já que você tem medo do slenderman vou colocar uma janela aqui pra você se pra você se superbar ele que vai que que ele que ele te pegue verdade você tem que ficar bem protegido ai ó tem muita deixa eu fazer aqui deixa eu pegar uma boa árvore é verdade então deixa eu deixa eu deixa eu construir acho que já construiu um pouco aqui é deixa eu botar aqui que boa tire aqui e daí deixa eu dirigir ali que boa gente tá dançando agora olha lá ah tá de noite tá, vai ficar de noite, tá soninho vou dormir sim, fica aí fica aí lá que eu vou buscar uma coisa de comer galera, já que ela dormiu, agora eu vou fazer minha seguinte forma, que eu vou virar o Slenderman e eu posso estar, espero que ela você assuste, então vamos lá pronto galera já estou de Slenderman e olha só esse terno no meu no meu corpo, porque eu sou um monstro do mal, né eu sou uma cribo-pasta então vamos ver, vamos ver a cadela, vamos ver o que ela tá fazendo, né, vamos ver, né ai ai tô pegando ela pega um sangue, então chega lá e agora deixa eu matar ela o que é que é isso que é isso, galera eu sou Slenderman eu sou Slenderman, você tá vazando aqui no meu ar vamos desconecta, vamos ai sai daqui desconecta pronto, pronto, eu fui rápido eu já, eu consegui assustar ela e gente, se aparecer algum noob ou uma menina no seu mapa coloca a skin do Slenderman aqui, ele vai desconectar também então gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado hoje é uma série de menina vs Creptoman tá de volta é a série de menina vs Creptoman tá de volta se vocês querem mais vídeos de menina vs Creptoman você tem que deixar muito like e é por isso que eu vou embora tchau